O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Lavor arcaica narra a história de André, filho de uma família extremamente apegada às tradições libanesas cristãs. Sob a forte autoridade do pai, sai de casa, mas seu irmão mais velho o convence a voltar. Para a professora Maria Isabel, a obra é como uma analogia à parábola do filho pródigo. A segunda parte do livro, o retorno, é o momento em que ele volta à fazenda. E aí o que a gente tem nessa segunda parte é uma espécie de subversão da parábola do filho pródigo. Porque lá na parábola o que acontece é o reestabelecimento da harmonia familiar. O filho que é acolhido pelo pai. No livro é o contrário, essa harmonia não se restabelece. É o oposto, o retorno dele ocasiona a destruição da família. Lavor arcaica tem uma forte linguagem poética, com o uso da pontuação de maneira pouco convencional, com grandes blocos de texto. Além disso, a história não segue uma cronologia, apresentando uma narrativa em flashback. Ele vai lembrar de momentos da infância, da adolescência, e ele vai contar isso para o irmão. E a gente, como leitor, vai começar a entender porque ele saiu de casa. E no final das contas, a gente descobre que o fator principal, o gatilho que motiva a fuga dele, é uma paixão incestosa que ele nutre pela irmã mais nova, a Ana. Ana é um dos personagens mais interessantes da obra, fazendo o papel de uma espécie de vítima sacrificial, que morre para que o conflito familiar se resolva. A Ana é um personagem muito interessante porque ela não tem nenhuma fala no livro, não tem nenhum momento em que se atribui fala a ela. E mesmo assim, ela é como uma presença constante, né? Porque a gente lembra o tempo todo de que o irmão saiu de casa, né? Por causa da paixão incestosa por ela. Os capítulos 5 e 29 são os que precisam de mais atenção do leitor. Nos dois, a mesma cena de Ana dançando é narrada, mas em diferentes tempos verbais e com diferentes significados. A cena, ela se repete de modo quase idêntico, né? A sequência é quase igual, só que o tempo verbal muda, né? Em vez de pretérito imperfeito, a gente vai ter o pretérito perfeito, né? Ana dançou, tal coisa aconteceu. Um pouco sugerindo essa ideia de que é a última dança dela. Ela não vai mais dançar porque, inclusive, ela vai ser morta pelo pai no momento em que ela está dançando, desse modo tão sensual, né? Como é uma espécie de punição que atinge, e que atinge muito mais fortemente ela, né? A mulher, né? O plano do feminino do que o plano do masculino. O livro oscila entre tradição e liberdade, com o grande uso das metáforas e figuras de linguagem. Ele está aí dividido entre o desejo de ser reconhecido pela família, né? De ser acolhido por ela, e o desejo de viver a própria vida, né? De se afirmar, né? De seguir o próprio caminho. Então, a sexualidade, ela vem aí como um modo de afirmação individual, né? E aí, o livro, ele tem uma grande tensão sexual, né? Várias cenas, né? Inclusive, de natureza sexual, só que, até por conta da linguagem, que é bastante poética, né? Essas cenas, elas não são explícitas. Os personagens podem ser entendidos em duas ramificações. O pai, ao centro da mesa, preside a família. E, de um lado, está o núcleo mais vinculado à tradição. Já o outro, seria como um enxerto, algo que vem de fora. O André lembra que, ao lado direito do pai, né? E o lado direito já indica uma identificação maior com o pai. Ao lado direito se sentava o Pedro, o filho mais velho, e as outras três irmãs mais velhas, né? A Rosa, a Zuleika e a Ruda. Do lado esquerdo, esse tronco começava pela mãe. E aí vinha o André, a Ana e o irmão mais novo, que era o Lula. Escrito durante a ditadura militar brasileira, o livro representa também um grito de revolta contra o sistema político e social da época. Ele propõe a questão do equilíbrio entre essas duas coisas, né? Como se o livro também estivesse acenando para a gente com essa sugestão de que uma sociedade saudável é aquela que vai equilibrar o âmbito do coletivo e o âmbito do privado. E se a gente pensa no contexto político em que a obra foi escrita, essa talvez seja uma preocupação muito relevante. Esse contexto de grande repressão em que esse âmbito do coletivo, representado pelo Estado, está tomando o espaço do âmbito particular, do âmbito privado. Legenda Adriana Zanotto